E o amor sendo lindo, hoje o portal da Juventude Boçanga News, este é o meu mais uma cerimônia patrimonial. De não poder voar, e na maré cheia quem consegue controla A sua angústia Seguro no tempo e posso imaginar Cada toque penetrante do teu olhar Quem corre por gosto não se pode cansar Como é que eu estou a chorar? A minha vida é prática, são várias manadas para desistrar enquanto eu estou a ler. Esta aliança é sinal do meu amor, é o começo de uma vida e espero ser o melhor marido possível para ti. Espero sempre estar contigo, até os outros dias na nossa vida. Parei um pouquinho para pesar os meus atos Serei assim tão podre para merecer tanto desacato Que ainda me fechas na caiola do meu próprio destino E me das a chave para saber como eu sinto. Uma vez que a tua filha Cátia está sendo pedida hoje, qual é a emoção que a mãe sente e como é que a mãe está encarando o ambiente da festa? Para dizer a verdade, não tenho palavras para decifrar esse ato que acaba de acontecer Uma alegria Uma alegria A festa está muito agradável, graças a Deus, foi o que nós esperávamos da nossa amiga, se bem que ela é uma pessoa muito organizada, então só se fez sentir aqui na festa o mesmo. Está, está muito bom, está agradável, o ambiente da família, mas conseguimos congregar, não só a família como também os amigos. Para mim é sempre o orgulho ver ela chegar até esse momento, dar um passo desse na vida dela. As suas areias que se levantem do mar Que culpa as peixes têm de não poder voar E na maré cheia quem consegue controla A sua angústia Portanto, ele conquistou mais um dos objetivos que todo mundo tem que ter Realmente, é de louvar, cumprir com os trâmites, digamos, tradicionais E estamos aqui a conviver daquilo que é a nossa cultura, a nossa realidade Lá tem uma pessoa incrível, se bem que é muito nervosinha, mas é uma pessoa muito querida para mim e para todos nós também Ela sempre viveu conosco, e sempre foi uma boa sobrinha, uma boa irmã, uma boa pessoa Alguém que sempre podemos contar, que sempre esteve conosco, em espírito de família, nos bons e maus momentos É uma menina especial, formidável, e ela merece toda a felicidade do mundo E vale a mensagem que o senhor deixa para a nossa querida Muitas felicidades, muitas felicidades para o casal e para os que continuem unidos E que sejam felizes para sempre Cátia, muitas felicidades, que a vossa relação produire para sempre, para todo sempre Eu desejo que vocês estejam muito felizes nessa nova etapa da vossa vida, que haja muita paz e amor Olha, é uma sensação muito agradável, é uma sensação de dever cumprido Acho que o casamento é algo que todo homem deve fazer, e quando as duas famílias encontram-se é muito bonito Realmente é uma sensação muito boa Não sei descrever na totalidade Quando eu sei que estou feliz, estamos fora desse momento E cada vez que o mundo se vira contra...